Bom dia, galera. Tô levantando aqui agora. Tô vindo ver aqui, ó. Tô escutando um miado da Begunzitas. Ela não parou de miar até agora. Que que foi, linda? Que que foi, neném? Que que foi? Que foi, gordúcio? Você tá pra dar luz, é? Ai, meu Deus, ela vai entrar em trabalho de parto. Deixa eu ver onde é que ela vai. Bom, gente, eu tô seguindo aqui a Begunzitas pelo quintal. Ela tá aqui. Tá aqui, ó. Vai, pituquinho. Tudo bem de bom, gordinho? E acho que ela provavelmente já vai escolher um lugarzinho aqui agora pra ela poder dar luz. E... Que coisa linda. Ela tava me chamando só pra mostrar o lugar que ela escolheu. Que é bem provavelmente aqui nesse cantinho que ela vai dar luz. Deixa eu mostrar onde a gente tá, ó. Ali tá a saída do quarto da minha mãe. Aqui tá um muro, ó. Dando a volta. E tem essa plantona grande aqui. E ela escolheu esse cantinho. Aí tá todo mundo aqui pertinho dela, ó. É aí que você vai dar luz, né, meu amor? Você escolheu aí pra poder trazer seus filhotinhos pro mundo, né, né? É? Ó lá. Ela vai começar logo, logo, trabalho de parto, gente. E ontem à noite eu tava... Eu sempre vou dar boa noite com meus bichinhos, né? Eu faço carinho em cada um deles. E aí eu vou fazer carinho na barriguinha dela. E eu escutei, eu senti os gatinhos fazendo... Assim, meio que respondendo ao meu contato com a barriguinha, sabe? Tipo, chutando a minha mão. O que foi, minha princesa? Eu tô aqui com você, meu amor. Bom, galerinha. A dona mocinha ali resolveu trocar de lugar. Ó. Devagarzinho, devagarzinho, tá saindo o primeiro filhotinho dela. Ela tá... Limpando ele. Aqui o ângulo não tá muito bom. Eu não quero me mexer muito bruscamente. Porque eu não quero assustar ela. Deixar ela estressada nem nada. Que isso não é bom pra saúde dos filhotinhos, tá? Galera. Acabou de nascer o primeiro filhotinho dela. Ela tá ali deitadinha, bonitinha. Amamentando ele. Vamos ver se eu consigo me aproximar um pouquinho mais sem assustar ela. Ó. Ó, perto do olhinho dela, tá vendo que tem uma patinha, ó? Tendo assim, não se mexendo, ó. E a patinha do bebê. Ele tá mamando já, ó. Vocês estão vendo ela lamber a patinha dele, ó? Que coisa bonitinha. Ele tava meando até agora, ó. Galera. Ó lá o danadinho mamando. Ele todo branquinho, branquinho, branquinho. A gente não sabe quem é o papai dele. A gente só sabe que, obviamente, ela é a mamãe. Olha como ela protege o danadinho, ó. Olha que bonitinha. Galera, minha mãe ainda não sabe que o nenê nasceu. Ela tá gravando ali atrás. Eu vou avisar ela logo, logo que ele nasceu. Que eu não posso falar alto aqui, que senão vai assustar a gatinha, né? Já mamou, tá satisfeito. Agora eu vou andar em cima da mamãe. Eu vou explorar a minha mamãe. Porque a mamãe é muito mais do que eu e eu vou brincar com ela. Bom, galerinha, pra mostrar pra vocês aqui o que eu tive que fazer pra flagrar o grande momento do parto aqui da Biconzitas, tá vendo esse bando de folha aqui, ó? Então, eu tive que arrancar isso daqui tudo, porque ela tá ali no meio do mato. Aí eu coloquei aqui duas toalhas pra poder ficar deitado aqui numa boa sem que as formigas acabassem comigo. Aí, ah, vamos ver aqui. Mas eu tive que abrir essa pequena clareirazinha aqui, ó. Um pequeno espacinho pra poder enfiar aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Aí, eu me deitava aqui. Esticava tudo pra cá. Tá, 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 tá. Pra chegar ali com ela, ó. Pra flagrar. Por enquanto, só tem um nenê. Como ela, quando ela se mexeu aqui, eu vi que tinha, que ela ainda tava barrigudinha. Eu não sei se tem mais filhote, mas se tiver eu mostro pra vocês daqui a pouco. Passei aqui pra ver como é que ela tá. Deixei aqui um pouquinho de água fresca, um pouquinho de ração ali. E parece que ela vai, deu a luz mesmo só um filhotinho. Eita aqui, essa coisa boniquinha, toda branquinha. Quem será que é o papai? Quem será que é o papai desta criança, gente? Galera, tá fazendo um baita calor e resolvi dar banho no pessoal. Olha o Mané como tá bonitinho. Todo molhado, ó. É, Pans, gostou de tomar banho? Tá cheirosão? Hein? Tá refrescante agora? Hein, bonitão? Gente, tá muito calor daqueles, viu? Aqueles que você sai do banho, já tem que tomar banho de novo. Né, Mané? Ai, que gostoso. A Gisele tomou um banhão também. Vamos mostrar a Gisele como é que ela tá. Gigi não gosta muito de tomar banho, ela é meio porquinha. Não gosta muito de água, mas, ó, tá toda molhada. Ai, ai. Tá linda, hein, filha? Como você é linda, hein, menina? E porcalhona, na frente de todo mundo que faz cocô é... Ih, tá olhando. Tem um inseto preso aqui. Tá se soltando, na verdade. E eu acho... Ih, não vai pra aí não, rapaz. Aí tá a teia de aranha. Sai daí, rapaz. Meu Deus, que legal, cara. Olha. Tá um tronco preso aqui na... Na teia da dona aranha. E esse danadinho aqui tá fugindo, ó. Você vai conseguir fugir, hein. E a aranha tá ali, ó. Para. Quer saber de mais nada. Ela deve ter comido pra caramba hoje, né? E o Mané ali, ó. Todo molhado. Né, Manézão? Hein, Mané? Gente, ele... Eu peguei a mangueira. Molhando bem de levinho, né? Pra não machucar. Ele abre a asa. Vocês podem ver que ele é o mais molhado de todos. Porque ele abre asinho, ó. E deixa molhado tudo. Ele adora. Ai, ai, olha como ele fica meio feinho. Todo molhado, gente. Tadinho. É, eu tô feinho, mas eu tô mais limpo que você, né, Fábio? É, com certeza tá mesmo. Que é o bom do que eu. Panchito! Tomou banho, Nenê? Ai, que gostoso. Eu tomei banho. Eu tomei banho. Hum! 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 Ô, gordão! Pancho! Pancho! Abre a zona pra gente ver. Abre essa zona bonita. Olha que zona bonita, gente. Olha, eu sou lindo, gente. Oi, mané. Depois, tá me imitando, é? Tá dando risada na minha cara, é? Hein? Seu cara de pau. Tá rindo de mim, né? Hum! 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 A mamãe foi buscar aqui a barriguda. Aqui é o Nenê. Ah! Ó! Aqui, mamãe. O Nenê, filha. O Nenê. Ah! Ó, ela vai pegar o Nenê e vai botar em outro lugar, ó. Davo! Não vai pegar o interior. Ai, meu Deus. Gosteus, não vai pegar o Nenê. Ai! Não! Para onde ela vai levar essa... Eu não faço ideia. E aí, sai! Bom pessoal, a Beconzitas achou melhor ela ficar aqui, ela que escolheu esse lugar aqui quando ela deu a luz, a gente tentou fazer com que ela ficasse longe da chuva, ainda não começou a chover, está só ventando, mas a gente decidiu que vai deixar que a natureza siga o rumo dela, então a gente vai confiar aqui na Beconzitas, a gente vai confiar na decisão que ela tomou de ficar aqui nesse cantinho com o nenê dela, olha a chuva como é que está, agora até que deu uma tranquilizada boa, mas estava bem pior, e a gatinha ela ficou mais ou menos ali no centro da terra, deixa eu ver se consigo aproximar bem, olha aquele tronco lá para frente, então ela está por ali, pelo menos é onde a gente deixou ela, como a gente confiou que ela ia saber fazer a melhor escolha para deixar o bebê dela, então vamos ver passando a chuva aqui, onde é que ela escolheu ficar mesmo, foi ali ou não, e a caixinha que a gente montou para ela, já foi ocupada, você está dormindo na caixinha dos outros, rapaz, a caixinha que era para o bebê não é mais para o bebê não, é, hein, hein, e olha quem está aqui na caixinha de transporte, oi gorda, olha a madalena está aqui escondida da chuva, gente, caiu um monte de folha ali, olha o tanto de coisa que caiu, olha o coqueiro, aqui estava balançando para caramba, estava terrível, eu estou achando que a gatinha escolheu um lugar melhor para ficar, viu gente. Bom, galerinha, chuva está passando, está mais fraquinha, e aqui, olha, a dona Baconzita resolveu botar num cantinho mais adequado, o nenê, ela está aqui nessa caixinha, né, Pituca? Olha que bonitinho, e como já está na hora de eu começar a fazer edição do vídeo, para lançar para vocês, para sair até as 8 horas da noite, eu já vou preparar esse vídeo aqui para vocês, e no vlogão de amanhã a gente passa a atualização, se nasceram mais filhotes, quantos são, quais são as cores, quem podem ser os prováveis papais do neném, enfim, porque aqui, olha, ela continua muito barrigudinha, gente, bem barrigudinha mesmo, parece até que são mais dois nenês que ela tem na barriga, eu peguei ela no colo já uma vez para saber como é que ela está, e é por isso que eu acho que ela está realmente ainda com as bebezinhas na barriga, tá? Olha quem chegou para visitar aqui, olha a dona coelha, você vai ver a dona gatinha? Então é isso aí, galerinha, fiquem ligados para mais atualizações, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, obrigado pela audiência de todos vocês, e até o próximo vídeo!